Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartão Havan. Fácil aprovação, muitos inscritos me pedindo para que eu falasse desse cartão, o cartão Havan e eu vou explicar porque ele é fácil de aprovação e qual a vantagem deste cartão. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muitos pedidos aqui no canal para que eu falasse desse cartão Havan e eu vou explicar para vocês a modalidade do cartão. Ele é um cartão emitido pelas lojas Havan, onde possui mais de 100 lojas espalhadas por todo o Brasil. Ao invés de fazer um carnezinho, você tem a opção do cartão Havan. Hoje você pode fazer o cartão Havan pelo aplicativo de celular, que eu vou deixar o link para vocês embaixo desse vídeo. Vocês podem baixar o aplicativo, preencher seus dados, receber a confirmação que foi aprovado e aí você pode utilizar este cartão nas lojas físicas das lojas Havan. Com esse cartão, você pode parcelar dentro da loja em até 10 vezes sem juros. E você pode escolher as datas de vencimento do cartão. O cartão é 100% gratuito e sem tarifas também. Quando você faz a sua primeira compra, você tem até 40 dias para começar a pagar. Tá certo? Você pode solicitar um cartão adicional maior de 16 anos. A segunda via do seu cartão também é totalmente gratuita. O pagamento das suas compras pode ser feito diretamente nas lojas Havan ou através de boleto emitido no site. O bom desse crediário, que podemos dizer assim da Havan, que é um cartão que substitui os carnês. E o problema desse cartão, que não é bandeirado, ele é um próprio cartão emitido pela loja, é que você só pode comprar nas lojas Havan. Você não tem a opção de comprar em outras lojas da concorrência. É somente nas lojas Havan. Se na sua cidade não tem o cartão Havan, se torna um pouco difícil locomover até uma loja da Havan para fazer compras. Então, quem tem o cartão Havan e que vai uma vez por mês em tal cidade que tem a loja Havan, é cômodo para essa pessoa. Agora, as cidades que não têm Havan, se torna um pouquinho dificultoso para essas pessoas que só usam o cartão Havan para fazer compras. Substitui o carnê, mas não substitui os cartões bandeirados. Por ser um cartão próprio, você é obrigado a fazer compras diretamente pelas lojas Havan. E assim que eles emitirem um cartão bandeirado, aí sim se torna possível para o Brasil todo fazer compras. Se for nacional e se for internacional, você poderia comprar no mundo todo. Então, torcei para a Havan lançar seu cartão bandeirado logo. Se eles tiverem interesse, no caso de lançar um cartão bandeirado, para poder atingir o maior público possível de clientes interessados em ter esse cartão Havan. Por que ele é fácil a aprovação? Porque ele é como se fosse um carnezinho. Eles não fazem muitas análises como é feito com esses cartões bandeirados. Então, a regra para abrir um crediário na Havan, CPF, RG, um comprovante de renda e comprovante de residência, porém passa por uma análise mais simples do que essas dos cartões bandeirados. Por isso que vocês ouvem, muitas pessoas falam que cartão é fácil a aprovação, porque você fica preso diretamente, somente para essa loja. E o limite que vem sendo aprovado também é muito bom. O limite que eu vejo aprovar aqui no canal, as pessoas falam, Leandro, aprovou 7 mil, aprovou 5 mil, aprovou 10 mil, aprovou 15 mil. Então, as pessoas que vêm fazendo esse cartão, vêm tendo bons limites para usar logicamente só nas lojas Havan. Tá certo? Vamos ver um vídeo onde o proprietário da Havan, ele fala sobre este cartão. Olá! Hoje quero falar sobre o cartão Havan. É um mundo de vantagens para você. Com o cartão Havan, você garante as melhores condições de pagamento e pode parcelar em 10 vezes sem entrada, sem juros, em qualquer loja Havan do Brasil. Mas antes mesmo da Havan chegar na sua cidade, você pode pedir o seu cartão. É muito fácil, seguro e rápido. É só baixar no celular o aplicativo Havan e solicitar o seu cartão. E o melhor, não tem taxa de adesão e nem anuidade. É gratuito mesmo! Os novos clientes podem aproveitar a promoção e começar a pagar até dois meses após a primeira compra. Aproveite! Depois de cadastrado no aplicativo, você pode consultar suas compras, faturas, limite de crédito, sem sair da sua casa. Se você ainda não tem um cartão Havan, não perca tempo. Baixe o aplicativo Havan e peça já o seu. Eu tenho a certeza que você vai amar! Gostaram? Então, este é o cartão Havan aqui no nosso canal. Cartões de crédito, alta renda. E eu espero ter conseguido esclarecer para vocês referente a este cartão. Vamos para os abraços, então. Um abraço para Zé Hilton, Gustavo Santos. Porções, Bahia! Oh, Bahia é minha maravilha! Que beleza, hein? Pessoal, um abraço para todos vocês baianos que estão assistindo o nosso canal. Marcos Paulo Coelho, um grande abraço, meu amigo. Kaique Ravazi, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo. Fique com Deus!